O evento vai contar com palestras falando sobre o Conilon na América, na Ásia e na África. O objetivo é mostrar exemplos do cultivo do café pelo mundo. Durante o simpósio que reunirá cafeicultores de vários municípios capixabas, será lançado o livro que aborda o tema Café Conilon. Estou aqui com o livro Conilon e Robusta, no Brasil e no Mundo. O livro de autoria do professor da UFIS, Fábio Partelli, com quem eu converso agora para falar do décimo simpósio do Café Conilon, aqui no Espírito Santo. Fábio, como é que vai ser esse simpósio? O que será abordado amanhã? Olá, gente. Saudações. O evento esse ano acontece novamente no formato online. Então nós temos o livro, né? São 212 páginas com participação de oito países diferentes. Então o livro já está disponível hoje, lá no www.cafeconilon.com e você já pode buscar o livro e ainda fazer sua inscrição do evento e ainda concorrer um brinde aí de até 500 reais. Então veja só, o evento está acontecendo na sua décima edição. Esse ano de forma diferenciada dos anos anteriores, nós estamos trazendo palestrantes de 10 países diferentes. Então nós temos três países da Ásia, Vietnã, Indonésia e Índia, da África, Uganda, Timor-Leste e Angola, da América Latina, né? Além do Brasil, México, Cuba, Guatemala, República Dominicana. Então tudo isso você vai poder assistir amanhã, né? No computador, no seu celular e vai poder ver as imagens feitas por quem mora lá, quem é nativo de lá e vai poder ouvir em português. Porque nós recebemos as apresentações no idioma inglês, têton e até espanhol. E aí a nossa equipe fez toda a tradução em português, em áudio, para você poder assistir e conhecer a cafeicultura, conhecer as técnicas de manejo desses 10 países que produzem café Conilon, que produzem café Robusta. O professor falou sobre o crescimento do café Conilon no Estado, mas demonstrou preocupação em relação à qualidade do nosso produto. O Conilon no Espírito Santo, ele tem melhorado bastante, quando a gente pensa em produtividade, né? A tecnologia, o conhecimento das pesquisas, o desenvolvimento tecnológico fez com que a produção capixaba crescesse muito. Mas ainda a gente tem como melhorar bastante na questão da qualidade. Então a gente observa nitidamente que em produção o Brasil e o Espírito Santo é referência e é destaque comparado aos demais países. Mas a gente percebe que em qualidade ainda há um grande espaço para a gente melhorar a nossa qualidade do nosso produto. A universidade, que tem o TRIPE, que é ensino, pesquisa e também faz extensão através desse evento, que é trazer informação de alta qualidade para os cafeicultores. Porque às vezes um simples manejo, como por exemplo usar saco de estopa para controlar plantas daninhas, que é feito na República Dominicana, ou até mesmo terraços em áreas totalmente declivosas, que vocês vão poder ver que acontece lá no México. E até mesmo um trabalho de qualidade, de fermentação, de forma eficiente, que o pessoal da Índia faz. Então a gente conhecendo um pouco essa cafeicultura dos outros países, a gente pode ajustar e melhorar a nossa atividade também. O livro tem 200 páginas distribuídas em 14 capítulos, com a participação de 8 países, e está disponível em PDF para download e 1.400 cópias impressas. O livro tem 200 páginas distribuídas em 15 capítulos, e está disponível em 15 capítulos. O livro tem 200 páginas distribuídas em 15 capítulos. O livro tem 200 páginas distribuídas em 15 capítulos. Obrigado.